ESPIÕES ESPIÕES Sabotadores Assassinos Fizemos coisas terríveis em nome da rebelião. Carsten Andor, não importa o que você diga a mim ou a si mesmo, você acabará morrendo lutando contra esses bastardos. Você não preferiria dar tudo de uma vez? Por algo real. Nós escolhemos um lado. Estamos lutando contra a escuridão. Há um esforço rebelde concentrado e organizado. Eu quero ir a fundo e começar uma caçada. Você entende o que colocou em movimento? As pessoas vão sofrer. Chegou a hora de forçar a mão deles. Mas a que custo? Não importa! Cada dia que a gente espera, eles ficam mais fortes. Vamos pegar eles de surpresa. Para o bem maior, chame do que quiser. Vamos chamar de guerra. As pessoas estão se levantando. Estão com medo. Neste momento estão com medo. Vamos! Segurem! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto